Liberty Media teria sido a responsável pela manutenção de tcheco na Red Bull, vamos falar sobre isso agora. Último dia para aproveitar a super promoção de Dia dos Pais na Paddock BR, esse dia 31 é o último, então em compras acima de 300 reais você adiciona mais uma camiseta ao seu carrinho e coloca o cupom PAIZÃO para ter desconto e frete grátis, a camiseta a mais sai de graça. Compras abaixo de 300 reais você tem o cupom RESSACF1. Jogos e Gift Cards é lá na Instant Gaming, tem também chave do Windows, você que gosta de jogar no PC, no Xbox, no Playstation, tudo lá pelo melhor preço entra na Instant Gaming e tem links da Amazon também para você que gosta de comprar na Amazon, tem link geral para você ajudar também o canal. Bom, o vídeo de hoje é um assunto muito sério, aqui nós não vamos nem falar tanto sobre a decisão esportiva da Red Bull porque nós já comentamos isso em um outro vídeo, nós já conversamos sobre isso em outro vídeo, se você não viu, dê uma olhada lá do porquê é ruim para a Red Bull manter Sérgio Pérez. Eu até classifiquei como uma escolha burra. Só que agora a explicação faz muito mais sentido. Vocês até têm colocado, poxa, o Pérez tem um patrocínio muito forte, é por isso que ele vai ficar. Mas isso não faz sentido porque o dinheiro da Fórmula 1 mora no campeonato de construtores. Então a Red Bull se prejudicar nos construtores, correndo um seríssimo risco de perder para manter o Pérez, que com certeza o patrocínio dele não é tão superior ou não é superior, né, ao que eles vão ganhar com o campeonato de construtores, não faz sentido, a conta não fecha. Só que agora eu tenho uma matéria do F1 Insider, que está na descrição, as fontes sempre estão na descrição, nos dando uma informação importante. É claro que eu preciso classificar aqui para vocês o seguinte, como nós sempre temos a responsabilidade aqui no canal, essa notícia não foi confirmada por ninguém da Red Bull. Eles têm uma matéria em que fala sobre o Real Multimarco, tudo aquilo que o Real Multimarco tem falado sobre a manutenção do Pérez, inclusive citando que as cartas para 2025 estão embaralhadas, então a dupla de pilotos da Red Bull deve mudar. Só que a informação que está no F1 Insider é o seguinte, a Liberty Media, que é a detentora dos direitos comerciais da Fórmula 1, chegou na Red Bull e falou, olha, Red Bull, vocês querem demitir o Pérez? E a matéria fala, sim, a Red Bull queria demitir o Pérez, queria já colocar outro piloto no lugar. A Liberty Media falou, faz isso não, porque o grande prêmio do México pode ter uma queda brutal na receita sem o herói local, já que o Pérez é sim muito influente, é um piloto muito querido pelos mexicanos e vende muito lá no México, comercialmente ele é extremamente atrativo. É um piloto que tem um impacto comercial muito grande, tanto para a Fórmula 1 quanto para a Red Bull também. A Red Bull vende muito com o Pérez, então ele é um piloto que tem esse impacto comercial. A Red Bull, através dessa conversa com a Liberty Media, decidiu manter o Sérgio Pérez. Então o que a matéria nos diz é, basicamente a Liberty Media foi quem bancou o Pérez, pelo menos por mais um semestre na Fórmula 1 ou numa equipe de ponto. E aí a nossa conversa vai ser sobre isso. Afinal, esses trâmites nos bastidores são comuns ou isso foi uma exceção? Você que acompanha a Fórmula 1 há 5, 10, 15, 20, 30 anos, 50 anos, sabe que os bastidores da categoria sempre foram muito controversos. Decisões um tanto quanto questionáveis, seja em corrida, seja fora da corrida. O brasileiro gosta de lembrar muito de situações em que os brasileiros foram prejudicados, mas isso acontece com as mais diversas nacionalidades. Então não é novidade ter algum tipo de influência externa na categoria, e influência vindo de quem não deveria influenciar. Porque a Liberty Media, como detentora dos direitos comerciais, ela não deveria entrar numa equipe e influenciar aquela equipe a fazer X ou Y. E nesse caso, o mais curioso é que a Red Bull tem grandes chances de sair prejudicada, ou seja, ela convenceu a Red Bull a fazer algo que prejudica a própria Red Bull, porque a chance da Red Bull perder esse campeonato de construtores é enorme. A McLaren está se aproximando e a Red Bull não está conseguindo contar com os dois pilotos, somente um marca pontos de forma robusta e o outro deixa muito a desejar, ficando constantemente atrás dos rivais diretos. Então a Liberty Media, para salvar o dela, prejudicou a Red Bull. Muito dificilmente a Red Bull consegue esse campeonato de construtores, a não ser, claro, que no segundo semestre coloque aí uma atualização que o carro volte a dominar e tal. Pode acontecer, mas não é o cenário atual, não é o que tem acontecido até o Grande Prêmio da Bélgica. Sabendo disso, quantas vezes a Fórmula 1 já não se envolveu nesses bastidores em questões que não deveria se envolver e influenciou diretamente resultados? O Bernie Eccleston já falou em várias entrevistas que ele jogava muito esse jogo político da categoria e influenciava demais as coisas lá dentro. Se você fizer uma pesquisa rápida no Google, você vai achar inúmeras histórias do Bernie Eccleston falando de como ele intervia com equipes, pilotos. Então ele era um cara que tinha muito poder para intervir. Por isso que não é novidade na categoria você ter esse tipo de intervenção. Mas aí eu te pergunto, como esporte, isso é saudável? Isso é bom? Você ter a detentora dos direitos arbitrariamente influenciando pilotos que ficam, que não ficam, e isso fatalmente influenciando resultados, positivo ou negativamente, para aquela equipe? É isso que nós queremos para a Fórmula 1? É isso que a Fórmula 1 deveria ser como um esporte de alto nível? Eu não vou aqui dizer para vocês que as corridas são necessariamente manipuladas, porque eu não acredito nisso. Corrida manipulada é aquele Singapura 2008. Mas se nós já ficamos um pouco desgostosos com, às vezes, uma ordem de equipe, como aconteceu com a McLaren recentemente, para o Piastri vencer, quanto mais sabendo que nos bastidores há uma influência grande de quem não deveria ter. Essa decisão deveria ser única e exclusiva da Red Bull. Essa decisão deveria ser única e exclusiva da equipe que contratou o piloto. Se a Red Bull chega e fala, nós vamos manter o Pérez porque nós acreditamos que ele vai melhorar, você pode questionar, você pode falar, não, é burrice, não, ele não vai melhorar e tal. Mas pelo menos é uma decisão da equipe. Ela, esportivamente, está apostando num projeto. E aí nós temos o direito de concordar ou discordar. O fã também entende esse negócio de que, ah, você não está lá. E quando eu digo você, eu estou falando de você mesmo que está assistindo, não estou falando só de mim, não, estou falando de você. Você que está assistindo aí na sua casa, você também entende porque você acompanha há tanto tempo a categoria que você sabe o que é bom e o que é ruim na maioria das vezes. Então nós temos o direito de concordar ou discordar. Isso é normal. O ponto-chave é que essa, entre aspas, manipulação feita nos bastidores se torna perigosa porque começa com um piloto que você não permite ser demitido para poder ter uma receita maior lá no grande prêmio no final do ano. Mas e daqui a pouco, o que garante que você não está influenciando também regra para beneficiar uma equipe ou outra? E disso a Fórmula 1 está cheio, né? Todo ano tem polêmica de que tal equipe foi beneficiada com alguma mudança. Todo ano, gente. Todo ano isso acontece. Agora, mais recente, é de que a Red Bull estava ilegal e por isso começou a perder espaço porque a FIA pediu para tirar as partes ilegais. Então todo ano tem isso. Na maioria das vezes não é provado, mas todo ano tem esse tipo de coisa. Então o assunto é muito sério. Eu acredito que não deveria passar despercebido esse tipo de situação. O público tem que ficar de olho e pressionar em redes sociais ou o que for para mostrar que não vai aceitar um poder oculto, vamos assim dizer, que vai jogando com as peças a seu bel prazer e tirando das equipes a autonomia que deveria ser só delas. Porque isso é que faz o esporte, qualquer esporte, não só o automobilismo. Interessante. É você ter competidores em uma situação franca um contra o outro e que vença o melhor. Mas se você descobre que por trás tem alguém mexendo as cordinhas para que as coisas não sejam tão francas assim, você perde o brilho, perde a credibilidade e dependendo da situação pode afetar diretamente a própria categoria. Eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui no Ressac F1. Nesse período de agosto que não tem corrida nós teremos vídeos também direto. Fique atento aqui no canal porque nós temos muito conteúdo legal já planejado para esse período. Um grande abraço, valeu e falou! Fique atento aqui no Ressac F1.